Olá, eu sou Claudete Nóbrega, Helper e Líder da Regional Paraíba, dentro do PEPFOR, nesta metodologia de autotransformação. Amados, o nosso convite de reflexão para esse momento é sobre a nossa consciência infantil, que nós costumamos chamar de criança interna. Nós não somos mais crianças, cronologicamente, mas internamente. Temos aspectos infantis, aspectos que não se desenvolveram na nossa personalidade como um todo. Então o convite é para que a gente reflexione a respeito. O que em nós continua na infância emocional, na infância mental, que leva a que a gente tenha atitudes imaturas, inconsequentes, mas que machuquem, que são atitudes dolorosas para nós e para o outro. Então a consciência infantil em nós precisa virar adulta? Não. A consciência infantil em nós precisa ser a consciência saudável, genuína, da alegria, da alegria, do encantamento, do enamoramento pela vida, por tudo que há. Mas a consciência infantil distorcida é a parte nossa, que machuca a nós mesmos, que machuca o outro. Então que a gente possa começar a observar melhor os aspectos infantis internos que a gente insiste em manter em nossas vidas. Bençãos de amor e luz. Bençãos de amor e luz.